A estrutura do laboratório do segmento de design para o curso de design de interior, ele contém mesas de desenho apropriadas, que são as pranchetas para a realização das atividades práticas do curso. São nessas mesas onde os alunos realizam a projeção, o planejamento e a execução dos seus projetos, visando a realização de desenho gráfico para atender a realização do planejamento de casa, comércio ou indústria. A importância do laboratório de pranchetas para o curso de design é que, primeiramente, o aluno tem que desenvolver os desenhos de forma manual, para depois passarem para os programas no laboratório de informática. A concepção do projeto começa de forma manual, as ideias são mais livres, você não fica preso aos limites do programa. Ter aulas no laboratório é importante porque a gente já vai aprendendo na prática como desenvolver os nossos trabalhos. Nós iniciamos com a disciplina de desenho técnico diretamente aqui do laboratório e foi bem importante para a gente. Muita gente não sabia desenhar e foi aprendendo ao longo das aulas. O laboratório de pranchetas facilita o trabalho porque as pranchetas são reguláveis, se adaptando às diferenças de altura das pessoas, além de facilitar o uso dos materiais que a gente utiliza, como compassos, esquadros e também os papéis de manteiga. Então essa estrutura é bem adaptável à nossa realidade de profissional de design de interiores. Legenda Adriana Zanotto